Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2014, aqui no canal de cortes do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos na China, quarta etapa da nossa temporada mundial, na Mercedes. A previsão do tempo hoje indica chuva no treino livre, chuva na classificação e um tempo parcialmente nublado na corrida. Na classificação, a gente venceu a última etapa lá no Bahrein, pulamos da décima colocação para quinto, chegamos aos 27 pontos. O Hamilton lidera com 68 e tem 41 pontos de vantagem para a gente. No Campeonato de Construtores, a gente assumiu a liderança do Campeonato de Construtores, a Mercedes, deixando a Red Bull em segundo por conta daquele abandono do Vettel. Não só o abandono do Vettel, mas a gente também fez dobradinha, mas só o Ricardo pontuou com a terceira posição, enquanto eu e o Hamilton fizemos dobradinha. Vamos embora hoje para a corrida, vamos ver como é que a gente se comporta aqui em relação ao Hamilton. Tem chuva, pode complicar nossa posição de largada, mas vamos tentar o nosso melhor. Todos os pilotos estão com dificuldades com essas condições de pista, concentre-se. A temperatura dos pneus está ótima. As condições da pista são perfeitas para eles. O Lewis cravou o melhor tempo desta sessão. O Lewis está na pole. Ele está na pole position. Ele está na pole. Ele está na pole. Ele está na pole. Ele está na pole. 229 milagros. Ele está na pole. Ele está na pole. La pole dele está na pole. Isso é rápido para ter ap largo da da manhã. Amém. Caraca, pessoal, que classificação complicada, cara, caímos no Q1, não só eu, como também o Vettel e o Ricardo da Red Bull, cara, impressionante, a gente conseguiu nossa melhor volta no fim de semana, esse 56 e 0, o Hamilton virou 51 e 1, quase 5 segundos de vantagem pra gente, 4.8 na verdade, então assim, cara, na chuva já deu pra ver que a gente não tem condição de fazer nada, não tem, choveu, esquece, a gente vira um pato na lagoa. Vamos embora, pessoal, vai ser uma corrida complicada, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor aqui pra pontuar e pontuar bem. Olha aí, largamos bem, não perdemos posição. Segura! Passa o Grosjean. Uou, uou, uou! Segura! Aí, Salbert, peraí. Pô, o Vettel conseguiu achar uma brecha ali, o Ricardo agora também, pô, fica mal posicionado pra caraca, com esse corvão. Droga, cara, a gente chegou a pular bem na largada e depois se perdeu lá no corvão. Vou colocar essa Salbert aqui, o Gutierrez. Agora, vamos embora. A gente ainda tá na 18ª posição, na posição de largada. Escura! Caraca, que início tenso, cara! Mas calma, tá normalizando. Olha o Vettel, cara, o Vettel já foi embora. Bora, Gutierrez, caraca, cara! Sai daí, cara! Pô! Parece que o cara fica friando só pra mim. Pô, jogou a gente pra 19ª, caraca, o Gutierrez estragou a minha primeira volta do início ao fim, cara. Sai, sai daqui! Pô, o cara é difícil, cara. Pelo menos com a tração média a gente consegue usar a mistura rica de uma forma mais decente, né? Sem ela, nem isso eu consegui usar. Olha aí, pra cima do Kobayashi, vambora. Foi, 15ª posição. A gente perdeu muito tempo na primeira volta, cara, muito tempo. O Vettel já foi embora, já deve estar brigando pela 10ª posição. Olha aí, pegando o Vaca do Maldonado. Isso aí, beleza. A gente vem pra fazer a ultrapassagem, assumiu a 14ª posição. Alguém já abandonou, já tem 21 carros na pista. Olha o Vettel, cara, olha o Vettel. Apesar de que o Vettel perdeu a posição ali, hein? Pareceu uma Toro Rosso ali colocando por dentro. Mas o que tudo indica ele tá em 12ª. A gente vira 41,6. Olha aí, vem pra fazer a ultrapassagem pra cima do Werner. Olha o Vettel ali na frente. Vambora, a gente não pode perder tempo, cara. Olha aí, a gente pega o DRS do Kivet. O Vettel fez a ultrapassagem. Ele vai tirando de lado. Ai, caraca. O Kivet tava por dentro, cara. Não só não passou o Vettel, como quase fecha a gente também ali. Olha a vantagem do Hamilton na liderança. Claro, tem Ferrari e McLaren atrás dele. O cara tá tranquilo. O Vettel chegou aqui na Força Íntia. Só espero que ele não passe aqui na reta, porque se passar vai ficar complicado pra gente. Ele já tira de lado. E faz a ultrapassagem. Quase que a gente sai. Vambora. A gente não pode perder contato pra poder abrir a asa, hein? Vambora. A gente vai pegar o DRS do Pérez. E a gente vai pra pit stop nessa volta, hein? O problema é que o Vettel tá muito rápido, cara. A gente não consegue abrir o DRS pra ele. Vamos ver se ele vai pro box nessa volta, hein? Todo mundo ali na frente parou, menos o Hamilton, hein? Olha aí, Vettel vai também. Nossa, quase que a gente vai pra Britta. Beleza. Vambora. Tem ninguém atrás da gente. Vai, 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 vai. Boa. Caraca. Se tivesse me soltado depois do Satoruho, você tava ferrado. Vambora, vambora. Vai buscar o Vettel agora, hein? Não há mais paradas previstas. Foi de menos pneus. Beleza. Eu vou botar a mistura rica aqui, que é pra ele não abrir. Pra gente buscar esse safado, hein? O problema é que o Vettel provavelmente vai abrir a asa do cara que tá ali na frente. Só pra complicar a nossa vida, né? É uma salva, cara. Se for o Gutierrez, na moral, cara. Eu vou ficar muito bolado. Vambora, vambora. Hamilton no box, hein? Não sei se a gente vai pegar o DRS dele. Mas ele sai muito. Olha como é que no miolo a gente tá muito mais próximo. Chega aqui no retão e some. Aí ele vai pegar o DRS do cara, ó. A gente pegou também, graças a Deus. Mas olha, ele já tá em condição de ultrapassagem. É o Sutil. A gente tem que remar tudo pra cima dele, ó. Vai torcer pro Sutil e pro box. Pra gente abrir a asa pro Vettel. Não, Sutil só pra dificultar vai ficar. Tá, vambora. Tem gente saindo do box. Agora a gente vai ter que fazer toda a aproximação do Vettel de novo, hein? É, galera. Não dá pra buscar o Vettel, cara. Já tá dois segundos. Ele vai pegar o DRS da Williams, saiu do box. E a gente não consegue pegar ele. Pelo menos estamos em décimo. Já estamos na zona de pontos. Marcando um pontinho, mas é alguma coisa. E aí torcer pra que, conforme o Vettel for avançando, a gente vá conseguindo buscar outros carros mais lentos. Olha aí como é que a gente se aproxima do Bottas. O Vettel já passou por ele. É importante chegar na frente do Bottas, porque a gente tá empatado no campeonato, nós dois. Vamos ver se a gente pega o DRS dele agora aqui. Engraçado que o Vettel abre, mas não abre a ponto de ir embora. Ele só abre pra não deixar a gente pegar o DRS. Vambora. O DRS no Bottas. Nossa, a gente faz a nossa melhor volta na prova. 40.8, hein? Tá difícil segurar o Bottas aqui, hein? O Vettel já tá aí a mais de 5 segundos da gente. O gasolina tá começando a acabar. E lá vem o Bottas, hein? Olha, a gente já dá uma escorregada. Complicado, hein? Vambora, pessoal. Última volta. O Vettel já tá aí há quase 7 segundos de vantagem. O Bottas tá colado na gente. E, curiosamente, né? A gente vai completar a quarta etapa na temporada. Os nossos resultados, até agora, confirmando essa nona posição, vão ser... Um nono no Bahrein, nono na Malásia, primeiro no... Desculpa. Nono na Austrália, nono na Malásia, primeiro no Bahrein e nono na China. Ou seja, uma vitória e três nonos lugares. Impressionante, cara. Impressionante. Pelo menos hoje a gente não tava lá na frente e foi caindo pra nona posição. A gente tava mais atrás e foi progredindo até nona. A gente veio progredindo bem na prova, mas... Perdemos o fôlego, né? O último que a gente conseguiu superar foi o Bottas e o Vettel. Que se deu muito bem no posicionamento na primeira volta. Ganhou várias posições. Conseguiu ter um rendimento melhor. Agora, olha a vantagem do Hamilton em primeiro pro segundo. Ele já tá vindo pra curva final. Enquanto o segundo colocado ele já tá vindo pra frear nona hairpin, cara. Impressionante a vantagem do Hamilton. Impressionante. E o Bottas tá aqui pra tentar buscar, hein? Vamos dar o lado de fora pra ele. É importante. A gente tá empatado no campeonato. Quem chegar na frente, fica na frente. Olha aí. A gente fica por dentro. Não tem a posição. Bottas tenta voltar e dá uma espalhadinha. Vai lá fora. Uma curva. A gente vem. Aponta na reta, na nona posição. É pouco pro nosso carro, mas pelo menos pontuamos. Sei lá. Não sei nem o que dizer. Não sei se é bom ou se é ruim. Bom, pessoal. Tá aí os resultados. Vitória do Hamilton com Alonso. Segundo, o Button. Terceiro mantiveram as posições de largada. Magnussen em quarto. Raikkonen em quinto. McLaren e Ferrari somando ótimos pontos. Hulkenberg o sexto de Força Índia. Massa o sétimo. Vettel o oitavo. A gente lá na nova posição. E o Bottas em décimo. O Ricardo foi o que abandonou. O Ricardo abandonou. O Verne também, da Toro Rosso. Eu já ia falar. Pô, o Ricardo não veio na recuperação, mas é porque ele abandonou. O que eu tô fazendo? Ué. Ah, não. Eu tô na tela errada. Nossa. Desculpa, pessoal. É essa tela aqui dos pontos. Bom, o Hamilton chega a 93 pontos. Alonso assume a segunda posição com 49, deixando o Vettel em terceiro com 40. A gente cai de quinto pra sexto. O Raikkonen superou a gente. A gente tem um ponto de vantagem pro Bottas e agora temos o Button empatado com a gente, né? Campeonato de Construtores, 122 pra Mercedes. Olha a Ferrari aparecendo na segunda posição com 81. E a Red Bull caindo pra terceiro com 77. McLaren é a quarta com 49 e a Williams é a quinta com 44. Bom, pessoal. De volta aqui no nosso QG. Temos aqui 3,5. Caraca, ele fica lá embaixo. Não tem chuva na próxima etapa. Graças a Deus. Tempo vai ficar nublado no treino livre e na classificação. E na corrida, tempo parcialmente nublado. Papapá, desafio do Hamilton, 3x1 no Vitórias, 4x1 no Pórdion, 3x1 na classificação, 3x1 nas voltas mais rápidas, 93 pontos a 29. Complicado demais. Deixa eu só ver qual é o teste. Teste de aerodinâmica disponível durante os treinos dessa pista. Então, teremos a oportunidade de desenvolver ainda mais o nosso carro. Bom, pessoal. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser ver agora mesmo os próximos episódios, considere se tornar um membro hoje mesmo. Assim que você se tornar, você já ganha acesso à playlist exclusiva de vídeos para membros aqui do canal. E pode seguir com os próximos episódios, maratonar os próximos episódios da nossa saga do Fórmula 2014. E para os demais, eu vejo vocês semana que vem, terça e quinta ao meio-dia, para o grande prêmio de Espanha e Mônaco. Combinado, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!